Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima e hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos ver as plantas que eu cultivo dentro de casa. Tem algumas plantinhas aqui dentro de casa, vou atualizar para vocês as plantas de dentro de casa, mas as plantas do corredor. Dentro de casa mesmo eu tenho poucas plantas, eu tenho aqui essas a mioculca, olha essa é uma planta ótima para ser cultivada dentro de casa, ela não precisa de muita claridade, é uma planta que se adapta muito bem dentro de casa, até naqueles cantinhos mais escuros. Aqui eu tenho uma outra planta que também não é exigente, também não precisa de cuidados, de claridade. Essa é uma planta que se adapta também muito bem ao sol, que são as espadas. Aqui eu tenho a espada de Santa Bárbara e tenho também a espada de São Jorge, as duas aqui no mesmo vaso. Essas sempre ficam aqui dentro de casa. E aqui eu tenho jiboia, esse arranjinho também sempre fica aqui dentro de casa. Às vezes eu mudo elas de local, mas estão sempre dentro de casa. Aqui eu tenho a jiboia verde-limã e tenho a jiboia branca. E aqui eu tenho essa monstera, também é uma planta ótima para dentro de casa, por ser uma planta de sombra. Olha, essa aqui está lindona. Está até saindo uma folhinha nova. Coloquei essa madeirinha aqui, para ela se apoiar. Então, essas aqui são as plantas da sala. Aqui eu tenho apenas duas plantas. A claridade aqui é bem pouca. Então, aqui eu tenho jiboia. Tenho essa jiboia que fica aqui em cima do freezer. Olha, ela está maravilhosa. Aqui eu tenho essas a miocuca. Essas a miocuca. Ela está aqui na água com a argila expandida. Gente, algumas pessoas me procuram se eu tenho plantas no quarto. Olha, pessoal, a única planta que eu tenho aqui no meu quarto é essa monstera. Olha, uma mudinha de monstera. Ainda está bem pequena. Essa é a única planta que eu tenho aqui no quarto. E olha, ela está indo muito bem aqui, saindo folhinhas novas. Essa também é uma planta ótima para dentro de casa. Não é uma planta exigente. E é uma planta que você pode estar cultivando tanto em pequenos vasinhos assim, como também em um vaso grande. É uma planta que se desenvolve bem, cresce bastante. Depois eu vou estar mostrando para vocês uma lá no corredor, que está enorme. E agora vamos ver as plantas aqui da garagem. Olha, aqui eu tenho jiboia. Aqui nesse suporte eu tenho jiboia prateada. Tenho a monstera adansone, que está assim, olha, com as pontinhas das folhas secas. Isso aqui, gente, é calor, muito calor. E às vezes o substrato, como o vasinho é pequeno, o substrato seca muito rápido. Aqui é muito quente. Então, ela acaba que ela seca a pontinha das folhas. E aqui, olha, as folhinhas novas saindo aqui. Aqui eu tenho um cingônio. Aqui eu tenho esse arranjo com a jiboia. E aqui eu tenho mais cingônio. Gente, o cingônio também é ótimo para dentro de casa. E aqui eu tenho o blaonema. Olha essa planta linda. Você olha assim, parece até de plástico. Essa é uma planta também ótima para dentro de casa. Aqui eu tenho várias dentro de casa. Ela se desenvolve muito bem dentro de casa. Aqui eu tenho mais uma blaonema. Também sempre foi cultivada dentro de casa. E aqui eu tenho muitas blaonemas dentro de casa. Assim como as jiboias também. Aqui mais uma blaonema. Olha essa aqui. Essas blaonemas, essas três, eu ganhei as mudas para levar lá para a chácara. Porém, não levei ainda. E aqui eu tenho mais jiboias. Eu tenho a jiboia verde-limão. Essa aqui se desenvolveu bem aqui, olha. Já está ficando pendente. Essa aqui é a jiboia branca. E aqui, olha. Tem a jiboia... Essa verde-amarelo. Que também se desenvolveu bem. Agora, essa branca é mais lenta. E aqui eu tenho o lírio da paz. Essa aqui também é uma planta que vai muito bem na sombra. Vai muito bem dentro de casa. Esse aqui até floresceu aqui dentro de casa. E aqui, gente. Essas plantas, elas não pegam sol. Elas ficam aqui na garagem. Olha. Pegam apenas a claridade. Olha que é coberto. E elas pegam apenas a claridade. Aqui eu tenho essa dracena. Que também vai muito bem aqui dentro de casa. São plantas de sombra. Então, vão muito bem dentro de casa. E aqui eu tenho mais algumas aglaonemas. São as mesmas estampas que eu mostrei há pouco. Olha. Tenho essa verde. Essa aqui. Tenho essa. Também sempre foram cultivadas dentro de casa. E olha o quanto elas se desenvolveram. Plantei já tem bastante tempo. E elas se desenvolveram bem aqui. São plantas bem ornamentais. E aqui, gente. Olha aqui meu grudinho. Essa aqui onde eu estou, ela está atrás. A mel. E aqui, olha. Eu tenho mais algumas plantas. Aqui na cozinha. Eu tenho esse cingonho. Esse cingonho eu trouxe para cá há pouco tempo. Gente, eu percebi que à medida que as folhas vão envelhecendo, elas vão mudando de cor. Quando saem, elas saem assim bem rosa. Não sei se é o normal da planta ou se é por falta de claridade. Mas elas saem bem rosa e depois com o tempo elas vão ficando assim. Vão ficando verde. Também é uma planta muito fácil. Uma planta que rende bastante. Aqui eu já tirei mudas. E olha, o vaso está cheio. Está até saindo brotos novamente. E aqui eu tenho mais a glaonema. Olha, essa aqui também é cultivada dentro de casa. Uma folhagem assim bem ornamental. E aqui eu tenho o guaiimbê. Esse, quando eu adquiri, era uma muda bem pequena. E hoje, olha, essa é uma planta que cresce bastante. Aqui eu tenho um vasinho com clorofito. Aqui eu tenho a monstera deliciosa ou costela de adão. Essa também é uma que se desenvolveu bastante desde que eu adquiri. Quando eu adquiri, era apenas duas folhinhas. E hoje ela está assim, olha. O vaso cheio. Aqui eu tenho uma mini samambaia. Aqui uma samambaia que eu adquiri recente. Que eu mostrei aí dias atrás. Olha, gente. Ela está se desenvolvendo bem. Já saíram bastante folhas. Olha só. Quando eu adquiri, ela tinha essas folhas aqui, olha. Aí já saíram todas essas folhas aqui. Olha, está ficando linda. Logo, logo o vaso vai estar cheio. Aqui eu tenho um dólar. Essa é uma planta de sombra ou meia sombra. Olha, quando ela é cultivada dentro de casa, a folha fica assim, bem maior. Olha. Eu tenho ele cultivado na sombra e também a meia sombra. Eu acho mais bonito assim quando cultivado na sombra. Aqui eu tenho mais uma glau-nema. Olha, essa ela se desenvolveu bastante. Cresceu bastante. Já tem muito tempo que eu cultivo dentro de casa. Aqui eu tenho um arranjinho de jiboia. Esse arranjinho, ele está na água. Aqui eu coloquei a jiboia verde-amarelo. A prateada e a verde-limão. Olha, ficou assim. E aqui eu tenho esse antúrio. Também aqui dentro de casa. Olha que lindo. Os antúrios, desde que você tenha aí uma boa claridade, eles vão muito bem dentro de casa. Você não pode colocar eles em locais escuros, com pouca luminosidade, com pouca ventilação. E aqui eu tenho uma jiboia prateada. Olha, essa aqui também aumenta bastante. Uma planta linda e de fácil cultivo. E vai muito bem aqui dentro de casa. Na água, com a argila expandida. Aqui eu tenho Comigo Ninguém Pode. Tenho a jiboia e tenho a espada. Tenho essa espada de Santa Bárbara. Tenho essa outra aqui, olha. Fiz esse mix aqui. E aqui eu tenho mais um antúrio. Aqui eu tenho um antúrio rosa. Olha que lindão. Esse está em um pequeno vaso. Aqui pega bastante claridade. E aqui eu tenho a palmeira ráfia. Olha que linda, gente. Está bem verdinha. Essa também é uma planta ótima para dentro de casa. Aqui, olha. Senécio jacobicene. A gente fez a poda aqui da parreira. Então, agora tem bastante claridade. Melhorou bem para as plantas. Aqui eu tenho a palmeira chamaidória. É a glaonema. Aqui eu tenho o lírio da paz variegata. E a mel está aqui, olha. Curiosa. Aqui eu tenho a jiboia verde-limão. Aqui eu tenho o lírio-aranha. Esse eu fiz o replante recente. Aqui eu tenho a íris da praia. Plectrantos. Tem um vasinho aqui com plectrantos. Aqui, abacaxi roxo. Tem um coleus aqui. Aqui eu tenho essa maranta. Olha, o vaso está ficando cheio. Adquiri há pouco tempo. É uma planta que rende bastante também. E é ótima para ser cultivada aí na sombra. Aqui eu tenho o lírio do Amazonas. A locase, a cuculata. Aqui eu tenho essa dracena. Tenho esse vaso aqui com essas variadas cores dessa dracena. E aqui, olha. Já mostrando aqui, eu tenho alguns vasos aqui na parede. Aqui eu tenho plectrantos. Olha, esse aqui é cultivado na sombra. Olha o tamanho das folhas. As folhas ficam enormes. E bem suculentas. Aqui eu tenho essa pelionia. Que agora que começou a ficar pendente. Porque aqui estava muito escuro. Então, agora que ela começou a se desenvolver. Aqui eu tenho esse dinheiro em penca. Fiz o replante. Olha, o vaso está bem cheio. Aqui eu tenho essa tradescante, a variegata. Também se desenvolveu bem. Aqui eu tenho a monstera Adansone. Essa monstera aqui eu ganhei de uma amiga. Eu até achava que era diferente da minha. Porque ela, quando ela me deu, ela tinha as folhas assim, olha. Enormes. Agora as folhas estão saindo igual a minha. Igual uma outra que eu tenho aqui. Não tão grandes. Acho que é pelo tamanho do vaso. Eu plantei um vaso pequeno. Aqui eu tenho essa Glaonema. Linda. Aqui eu tenho a Locásia. Aqui mais um vasinho com Lírio da Paz. E aqui eu tenho o Comigo Ninguém Pode. Aqui mais Comigo Ninguém Pode. Esses aqui eu fiz o replante recente. Olha, está até brotando. Que eu cortei aqui o caule. Porque ele estava muito grande. Aí saiu um brotinho aqui. E aqui onde eu cortei. Também está brotando, olha. Aqui mais Aglaonemas. Como eu falei, essas Aglaonemas eu ganhei várias mudas. Para levar lá para a chácara. Então, eu tenho bastante dela aqui. Aqui, olha. Mais uma Adansone. Aquela eu ganhei. Essa aqui eu comprei. Há muito tempo atrás. E ela era plantada em um vaso pequeno. E depois eu passei para esse vaso maior. E ela está assim, bem desenvolvida. As folhas cresceram bastante. E aqui, ela subiu aqui na parede. Aqui eu tenho esse vasinho com esse cacto samambaia. E aqui, mais comigo, ninguém pode. Esse aqui sentiu bastante. Esse aqui eu fiz o replante. Ele ainda está assim, olha. Com as folhas murchas. Aqui eu tenho esse. Também muito bonito. Aqui eu tenho uma Zamiocuca. Aqui eu tenho um vaso com espada de São Jorge. A Locásia. Aqui a Locásia variegata. E aqui eu tenho essas plantinhas. Aqui nessa escada. Barba de Moisés. A Pileia. E aqui eu tenho esse Celincereus. Esse ele ficava bem pendurado ali em cima. E depois da poda da parreira, eu desci. Porque aqui ele fica... Aqui fica mais fácil para estar fazendo a rega. E aqui, olha. Aqui no final da parreira, a gente não podou. Não fez a poda porque tem um... Um ninho aqui. Não sei se vai dar para mostrar, mas tem um ninho aqui, olha. Então, aqui a gente não fez a poda. Aí ficou assim, olha. Aqui também tem outro ninho. Daí onde tem um ninho, a gente não fez a poda. Olha. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para não perder nenhuma novidade. Se puder, seja membro. E meu, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!